Ex-mulher de um ator famoso, tem um ataque de fúria, invade o condomínio onde ele mora, o estacionamento, a garagem. Olha o momento em que ela chega, ela destrói o carro que pertence ao ator Hugo Gross. Quando eu mostro a foto dele, você lembra quem? Ele fez várias novelas. Esse é o Hugo Gross, grande ator. Olha o momento em que ela chega no carro, ela destrói um Corolla branco, ela quebra o carro inteirinho, a acusada, segundo a polícia, é Jéssica França Ferreira e o veículo atingido pertenceria ao ator Hugo Gross, que é presidente do Sindicato dos Artistas e também diretor da Escola de Samba Grande Rio. Olha a imagem mostrando a mulher quebrando o carro, os vidros laterais, para-brisa, retrovisor. Aí o momento que a polícia chegou, o momento que a polícia chegou, o carro estava parado na garagem, o ator disse que não pode ser responsabilizado pelos atos da ex. Olha, ela partiu para cima de quem estava filmando. O ator disse que eles já estão separados há seis meses. Eu tenho, a partir de agora, uma reportagem inédita sobre o assunto. Marcião, fecha lá, telão do Gotinão, balança. A mulher que é ex-namorada pegou uma trava de volante e começou a bater nos carros que estavam no estacionamento do subsolo. Dois carros e uma moto foram destruídos. Tudo isso porque ela estava com ciúmes do homem que um dia foi namorado dela. A ex-namorada estava visivelmente alterada. A polícia militar foi chamada e, ainda assim, ela não queria deixar o condomínio. Para conseguir entrar no local, ela por muito pouco não atropelou alguém. Seu César já estava dormindo quando acordou o assustado. Para todo mundo foi uma surpresa, porque aqui é um lugar muito tranquilo, muito calmo. Entendeu? Não temos nem problema, nem interno. E nem aqui na rua também, uma paz tranquila e aconteceu isso. A mulher estava proibida de entrar no condomínio há seis meses. Por volta de cinco horas da manhã, ela chegou com o carro em alta velocidade e derrubou o portão. Em seguida, foi até o subsolo, onde destruiu os veículos do ex-companheiro. Durante a confusão, ela chegou a agredir funcionários e deu um soco no síndico. Ela entrou e saiu do local duas vezes com o carro. Parecia procurar o ex, que não saiu de casa. A mulher também quebrou o portão da administração do condomínio. Esta imagem mostra quando ela agride o síndico, que registrava tudo com o celular. A mulher foi conduzida por policiais militares à delegacia. Ela e os funcionários do condomínio prestaram depoimento. Ela foi autuada pelo crime de dano e liberada para responder em liberdade. Os prejuízos ainda estão sendo calculados. O ato de fúria cometido pela mulher durou quase uma hora. Olha, coloca para mim a foto do ator e vamos colocar a foto da Jéssica também. A reportagem fala que eles eram namorados, mas eles viveram juntos, né? Foram, viveram como casal, né? Na mesma casa. Eles já tiveram problema de relacionamento, brigas, que foi parar na polícia já há alguns anos. Se eu não me engano, 2016. Coloca para mim, por favor, o vídeo, por gentileza. O vídeo. Ela chegando, ó. Ela arrebenta o portão. Ela arrebenta o portão. Ela já chegou preparada para destruir, ó. Os seguranças nada podem fazer. Ela vai até o carro, ela sabe qual é a vaga na garagem, qual é o carro. E aí ela destrói o carro inteirinho. E aí os moradores e os próprios seguranças chamaram a polícia e aí ela foi conduzida para a delegacia. Que fragilidade desse condomínio, né? Ela entrou de uma maneira... Tudo bem que ela arrebentou o portão ali, mas ninguém faz nada, né? Ela já vai direto no carro e destrói tudo. Agora vou te falar, hein, Gotino. Ex-mulher, que perigo, hein? Meu pai do céu. Ex-mulher... Ontem eu até falei aqui... Ex-mulher e ex-marido também. Não, negócio de ex... Não, mas estamos analisando esse caso aqui. Não vem colocar marido na história. Não, mas tem um monte de ex-mulher que não dá problema. Ontem eu falei. Ex-boa, ex-bom é longe. Falei daquele caso lá da polêmica, da influência. Não tem negócio de ex. Ninguém quer estar do lado de ex. Olha a fúria dessa mulher destruindo os carros aí. Olha, vem cá. Meu pai do céu. Daqui a pouco nós vamos ter novas informações do caso do ator, da ex. Ele está dizendo, olha, não tenho nada a ver com isso, gente. Não vem me perguntar. Ela tem que ser responsável pelos atos dela. E ele tem razão.